E aí pessoal, tudo bem? É o seguinte, cheguei chegando, segunda-feira live no canal Bora Detectar. Vou estar eu lá, né? Guto Soler, do canal Detectorismo na Cuesta e o canal Bora Detectar. A gente vai falar sobre detectorismo, a gente pretende falar sobre alguns aparelhos dentro da nossa capacidade, né? Que a gente sabe. E aí o legal é que a gente vai tentar ajudar vocês, tirando alguma dúvida, algum esclarecimento. Vocês sempre vêem vídeo nosso gravado e nunca tiveram a oportunidade de ver a gente ao vivo, tá? Eu sou a mesma coisa, tá? Não vou mudar nada. Pelo contrário, vou me perder, vou me embananar tudo. Mas eu tô lá e tamo junto. Beleza? Posso contar com vocês? Segunda-feira às 8 horas? Pode ser? Então tá bom. Eu ouvi daí, hein? Eu ouvi daí que você vai participar. Então, tamo junto segunda-feira. Tchau, gente. Fica com Deus.